De repente você chega em minha vida De mansinho se aconchega nos meus braços E me fala de amor e de carinho E se enrosca docemente em meu abraço De repente você entra no meu mundo E descobre sutilmente os meus segredos E me envolve com esses olhos tão profundos E me beija com essa boca tão macia A você quem será Linda, mágica A você quem será Linda, mágica Esse riso tão gostoso Esse seu jeito Esse rosto e essa pele que me queima Essa coisa tão bonita no meu peito Esse amor que o coração não faz segredo Eu me deixo envolver por seus carinhos Nada importa, eu já não tenho o que temer Docemente eu desvendo os seus caminhos Descanso no seu corpo os meus sonhos de amor Livre, solto, simples, mágica A você quem será Linda, mágica A você quem será Linda, mágica A você quem será Linda, mágica Linda, mágica Linda, mágica Linda, mágica Linda, mágica Linda, mágica